Salve aí galera, empresa está fácil, hoje na oportunidade aqui, vou estar fazendo um vídeo para mostrar, respondendo aí a um de nossos inscritos, o Silvio Cabral, ele fez a seguinte pergunta, o alarme, a linha de alarme Positron, ela aceita até 4 controles programados no mesmo alarme, assim que você programar o quinto controle, o primeiro que foi programado, vai perder a programação e não vai mais funcionar, então o que acontece, a situação dele, ele tinha 2 controles do alarme funcionando normalmente, perdeu um controle, então ele perdeu esse controle, a dúvida dele é, se a pessoa achar o controle e vai acionar o alarme do carro dele, bom, para esse procedimento se acontecer, o que você pode fazer, você pode estar comprando um controle adicional e programar mais 2 controles, ou caso você vai ficar só com esse mesmo, você vai ir até a chave de programação do alarme, do botão de programação, ligar a chave de ignição, é o mesmo procedimento do vídeo que a gente tem aí, de programação do controle Positron, e vai programar esse controle que você tem, por 4 vezes, assim você vai estar fazendo com que o outro controle perca a programação, então vai abrir 1, pressionando o botão 2, 3, chave de ignição ligada, pressiona simultaneamente aberto e fechado, aqui programou 1 vez, eu vou fazer esse procedimento mais 3 vezes, se eu estou apenas com o controle, então vai desligar a ignição novamente, vai ligar a ignição novamente, pressionar o botão novamente, até abrir os 3 bips, programar esse controle por mais 3 vezes, já programou 1, 1, 2, 3, abriu a programação, pressiona novamente, já programamos ele por 2 vezes, e assim você vai fazer por mais 2 vezes, desliga a ignição, liga novamente, abre a programação, até você programar ele no mesmo, como você está programando ele aqui por 4 vezes, com isso o que acontece? aquele controle que foi perdido, mesmo que você encontre ele, ele não vai estar funcionando mais, se você caso encontrar, basta você programar ele novamente, que ele aceita, se não encontrar, ou outra pessoa encontrar, ele não vai conseguir acionar o alarme do seu carro, porque como você fez o procedimento por 4 vezes, memorizou o mesmo controle 4 vezes, o primeiro que estava programado, perdeu a programação automaticamente, assim que você comprar outro controle, pode programar normalmente, aí só mais uma vez você vai programar ele, vai ficar 2 controles programados, e aquele que foi perdido, não vai funcionar aqui também, então espero ter esclarecido essa dúvida, caso a pessoa perca o controle, quer programar, quer que não quer que aquele controle funcione mais no alarme, basta programar o controle atual por 4 vezes, no seu próprio alarme, vai estar desprogramando automaticamente o outro que você foi perdido, beleza galera? Então é isso aí, espero ter esclarecido essa dúvida, se o vídeo foi útil aí para você, curte o vídeo aí para a gente, se não é inscrito no canal, se inscreva para estar acompanhando as nossas dicas aí, sempre postando vídeos aí relativos a acessórios automotivos, e a todos que são inscritos, um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo aí galera, valeu! Tchau!